Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem-vinda ao Belly Feira. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui muito legal que vocês estão adorando e hoje eu vou fazer a dieta da Adele. Então antes de mais nada já deixa o like aí, curte, curte muito, eu quero chuva de likes, tá? Essa chuva de like aí ficou bom, hein? Bom esse bordão que você fez, velho. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho aí pra você receber todos os vídeos aqui que eu tô postando no canal. Vou contar aqui um pouquinho da Adele. Essa dieta aqui é uma dieta nova que apareceu lá nos Estados Unidos que chama Stiff, Stiff Food. Não sei se é assim que fala. Não é Sirte, não? Isso, Sirte Food. Stiff, Stiff é exercício da academia, pô. Stiff é exercício, cara. Stiff, 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 Stiff Food, isso aí. E ela é nada mais nada menos do que mais uma dieta low carb. E ela é composta por três fases. A primeira fase ela dura três dias, que é essa que eu vou fazer hoje pra vocês, tá? Ela ingere até mil calorias no dia. A segunda fase é composta até mil e quinhentas calorias. É composta por quatro dias. E depois a última fase é uma fase de manutenção, que ela só consome alimentos naturais dentro das calorias. E galerinha, antes de começar esse vídeo, tá? Eu tenho uma novidade pra vocês, que eu tô muito, muito, muito animada. Fala a novidade, que eu sei que você tá animada desde um ano, sei lá quanto tempo tem já, velho. Eu tô muito animada mesmo. E já tem um tempo que eu tô planejando isso, fazendo com muito, muito carinho e dedicação pra vocês. Que é, que é, que é, que é. Que é o quê? O quê? Conta aí. Eu criei livro de receitinha. E aí, velho, ficou top, viu, né, tirando não. E ficou muito gracinha, né? E o pessoal vai, o pessoal vai pirar, velho. Essa receita boa pra caramba, tipo, fácil de fazer, né, não? Tipo assim, o livro, assim, tá bem, o design dele, você vai ter que mostrar pra galera, velho, pelo menos uma parte. Bom, eu vou mostrar um pedacinho pra vocês, tá? É um livro que eu tô fazendo com muito carinho, tem algum tempo já. Tem mais de 50 receitas nesse livro e eu fiz ele pensando na saúde e na boa alimentação. Então, assim, você vai encontrar lá muitas receitinhas fit e que vai dar pra encaixar no seu dia a dia sem esforço nenhum. E gostosas, né, Rita? Gostosas, velho. Eu tô provando, eu tô, velho. E eu tenho certeza de não gostar. Eu tô aprovando, velho. Essas receitas aí tá diferenciadas lá no Instagram, eu tô postando de vez em quando. E o lançamento vai ser dia 20 desse mês, então guardem essa data aí. O meu livro de receitas, posso falar o nome? Será? Pô, claro. Vai chamar Adela Receitas e eu espero que vocês gostem muito, tá? Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição. Se você se interessar, aí cadastrar seu e-mail lá, que no dia do lançamento eu vou mandar um bônus pra vocês, tá bom? E um preço promocional no meu livro de receitas. Ah, eu tô muito animada e é isso aí. Então, bora começar essa dieta da Adélia que vocês vão me acompanhar durante o dia. Olha, gente, um spoiler. Essa aqui é a capinha do livro. Tô muito, muito contente mesmo. Em breve vou mostrar mais pra vocês também, mais detalhes. Vamos me pesar aqui agora, tá? E eu só vou me pesar de novo, pra ver se deu diferença no peso, amanhã de manhã, tá? Que vocês me falaram isso no último vídeo e faz todo sentido. Então, vamos lá... 63.4. Não sei se tu pode ver tão bem, mas é 63.4. Tá, tá. Já deu uma pequena diferencinha, né, do semana passada, mas temos que trabalhar mais nisso. Então, bora fazer o café da manhã. Oi, gente, agora vamos fazer aqui o cafezinho da manhã da Adélia. E todos os dias ela toma um suco verde, tá? E ela come também um ovo inteiro, duas claras e um pé de peru. Esse daqui, lembrou, né, é a primeira fase da dieta que ela fez, tá? Então, bora lá. Dança bonitinha, dança bonitinha, dança bonitinha. Bom, gente, vou fazer aqui minha primeira refeição. Então, ó, ovinho pronto, suquinho pronto, então bora comer. Tá bonitinho, né? Tá bonitaço, velho. Então, tem até a folhinha ali em cima. Ué, pra ficar não? Bom, basicamente aqui tem só couve, pepino, um pouquinho de agrião e limão. O suco vai ser bom porque, como ele tem muita fibra, né, ele vai ajudar na sua ansiedade durante o dia. Tchau, tchau. Oi, gente, o almocinho aqui tá pronto. 150 gramas de franguinho e salada verde à vontade, tá? Cúcula, couve, alface, pepino, salsinha, cebolinha, tudo, 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 tudo que for verde, a gente ingeriu na dieta, tá? E aqui, ó, pra acompanhar o suquinho verde que eu vou beber durante o dia. Uma coisa legal é que nessa dieta ela fez pequenas refeições, então ela não fez apenas três refeições, café da manhã, almoço e janta. Ela faz cinco, tá? Café da manhã, o almoço, uma sobremesa, aí depois da tarde um lanchinho e por último o jantar. E aí 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 Acabei aqui almoço Acabou de chegar em comida da noite Sabia que ia mandar ver Não sei o que é isso, não Eu nem sei se eu posso abrir Acho que eu não posso abrir isso, não Eles mudaram, hein Não vinha essa caixa bonita, não Eles mudaram, ó Então não vinha essa caixa, não Ainda vai ser, ó Bem Acho que pra mim foi ou não É, Mitch o homem Então é o seu Bárbara Ai, eu tô chique em caixinha É hoje? Hoje, sete horas Hoje, terça-feira Sete horas Olha, gente Eu vou abrir aqui E depois eu vou experimentar Pra vocês verem Coleção nova Da noite Olha Olha esse verde Que lindo Verde militar Acho que é uma calça Ai, shortinha Que brunhinha Nossa, topinho demais Então se você não viu a coleção nova Corre lá no site da MIT Lembrando que tem cuponzinho Desconto bar, hein Bom, gente Essa é a parte que eu mais gostei Dessa dieta, tá bom Por que será que você vai gostar agora? Por quê? Porque é a hora da sua primeza Ela come um chocolatinho 60% ou 70% No caso aqui Eu vou comer um chocolate 60% Só quatro caminhadinhos, hein, gente E já tô aqui com a brunhinha nova da MIT Ficou bonita? Linda E aqui tem até um capuzinho negro Lindona Nu Pode comer aqui Essa parte você vai querer tomar Vai ser muito difícil, né Fazer essa parte da dieta Essa parte com certeza é mais difícil Vamos lá Esse aqui no caso não é quatro É dois Que esse aqui já é a porção de 25 gramas, né Então dois quadradões desse Nu E esse aí é gostoso, velho Não, esse é bom Hum Melhor parte da dieta Ele é gostoso, hein Esse aí Mas aqui eu quero um pedaço Aqui a mão eu vou segurar Vou segurar a onda Hum, muito bom Pra mim Tá difícil gravar essa parte Poderia ser isso tudo Esse que é o problema Hum A boca tá cheia E o cheiro Olha, gente Coloquei aqui as blusinhas Aqui Pra experimentar Já coloquei aqui, ó Esse casaquinho de frio Muito lindinho Ó Gente, a Adélia é uma pessoa muito reservada Então assim Eu achei uma entrevista Falando muito pouco sobre essa dieta Por isso que eu não tô dando tantos detalhes assim, tá Ela ficou meio sumida da mídia E apareceu um ano depois, né Com 45 quilos a menos Então assim Isso chocou muito assim A mídia e tal Aí foi atrás dela Fazer umas entrevistas Mas ela continuou sendo muito reservada Falando bem pouco Ela falou que motivou ela a fazer, né Uma dieta E seguir uma alimentação mais saudável Foi porque ela teve uma filhinha E ela queria poder brincar E se divertir com a filhinha dela E antes, né Por ela estar acima do peso Ela nem conseguia fazer isso Essa dieta foi mesmo Uma reeducação alimentar pra ela, né E serviu mesmo pra ela melhorar E mudar totalmente o estilo de vida Ela não é muito adepta à academia E à musculação Deixa até umas fotos engraçadas aí Ela na academia Mas ela gosta muito de fazer pilates Ela experimentou pilates uma vez E gostou pra caramba E ela faz pilates de duas a três vezes por semana Lembrando, gente Nada de copiar a dieta Tô fazendo aqui uma simulação De como é a dieta dela Pra ver como que vai ser a reação no meu corpo E essa é uma dieta extrema Por exemplo, pra ela Mil calorias Mil quinhentos calorias por dia É muito perigoso Até pode gerar uma, né Uma compulsão alimentar depois e tal Mas Essa dieta aqui Eu achei até bem tranquila Por poder encaixar, por exemplo Chocolate e vinho, né Durante a noite Porque tem algumas dietas restritas Que são Que nem isso pode Então assim É uma dieta low carb Mas tem que tomar cuidados Com a injeção de pouca coloria também Gente, agora é quatro horas da tarde A gente tá saindo pra ir treinar E hoje o vídeo já tinha combinado Gramação com os gordinhos E com o pessoal da MIT Então, ó Já preparei que é a próxima refeição Que eu vou fazer lá na academia mesmo Como a gente vai ficar até a noite, né Não ia dar pra fazer um lanche Voltar aqui antes E fazer um lanchinho Então eu vou levar pra lá Aí depois vai ficar faltando só o jantar Maçãzinha, tá Uma maçã com canela Mix de castanhas E mais suco verde Arrumar aqui, ó Vou colocar tudo junto Vou levar Pra fazer tudo certinho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ficar doidinha. Você vai ficar doidinha, amor. Uma taça divinha, então bora comer e apreciar aqui, ó, um vinhozinho. Tem que cheirar, né? Sabia? Tem uma técnica. Eu gosto também. Bebe então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei agora a última refeição. Agora só apreciar aqui o vinhozinho e acabou. Tem que virar o vinhozinho aí. Virar? Pensei que eu ia virar com calminha. Virar o vinho é foda, viu? Já tô ficando bem doidinha. Sério mesmo? É sério, velho. Caraca, velho. Então, bora beber aqui o vinhozinho. Deu uns gramas. Vou deixar aí na tela exatamente quantos que deu. E esse foi o resultado. Boa, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de curtir. Curti muito. Quero chuva de likes. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra você receber todos os vídeos. Não se esqueça. Dia 20 eu vou fazer o lançamento do meu livro de receitas, Bela Receitas. E eu espero que vocês estejam tão ansiosos que eu tenho pra esse lançamento. Vou deixar aqui o primeiro link na descrição pra você cadastrar seu e-mail. Porque quando eu lançar o livro, eu vou mandar pra você um bônus e um preço promocional. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. E foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho